Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e estamos aqui agora no Jurassic Explorer na segunda parte. Para você que não viu a primeira parte eu vou deixar então aí no top fixo e também no final do vídeo é só você clicar para a primeira parte que é explorando aí o Jurassic Park original, a gente também faz algumas missões. E agora estamos aqui então finalmente na parte 2, tão pedida por vocês. Estamos com os nossos 99 de moedas aqui e eu não sei porquê acabou ficando chinês o meu jogo. Eu não faço o menor motivo, mas pelo menos os principais aqui estão em inglês, que dá para ver. Por exemplo aqui, está em inglês, então está de boa, dá para a gente se localizar. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Vamos para a Main Street aqui, vamos para lá e aí a gente começa a explorar e pegar mais moedinha para poder liberar a jaula da Indominus e na verdade um inscrito falou para mim nos comentários para eu tentar colocar o drone na jaula da Indominus. Vamos ver se a gente vai conseguir entrar usando o drone então pelo menos, antes de conseguir o ticket oficialmente. Vamos lá então. Aí ó, estamos na Main Street, mas antes claro de ir para a jaula da Indominus, até por isso eu vim aqui para a Main Street primeiro, vamos tentar arrecadar um pouquinho de moedinha. Vamos reunir umas moedas. Tem algumas que a gente não pegou ainda. Olha o espinossauro aqui. Dizem que esse espinossauro é o mesmo espinossauro do Jurassic Park 3. Eu até fiz um vídeo falando sobre. Ali em cima eu estou vendo uma moeda, será que tem como subir? Como é que a gente sobe nesses lugares? Tem que fazer um parkour aqui ó. Bati a cabeça no guarda-sol ali. Mas beleza. Deixa eu ver para onde dá para ir. Como é que sobe ali cara? Olha ali ó, tem moeda ali ó. Será que tem que ser pela porta? Será que é um parkour sinistro aqui do lado? Será que tem que ser... Oh, tem um troféu. Eu quase não vi. Olha escondidinho aqui na perna. Haha. Escondidinho. Uma hora depois. Oh louco velho, não sei. Não sei como é que sobe ali. Mas vamos por aqui ó. Será que tem que entrar na porta aqui? Vamos ver. Não. Não, não é. Tá, mas vamos por aqui. Aqui se eu não me engano é a jaula do tiranossauro Rex. Aqui é onde a Clara até correu de salto alto do tiranossauro. É, exatamente. Aqui tem mais 10 moedas. Perfeito. Aí ó. Estamos indo bem. Nota aí mais moeda. Caraca, foi muito bom a gente ter andado para cá. Meu troféuzinho aqui também. Peguei? Peguei. Vamos pegar as moedas. Quero moedas. Give me moedas. Aqui. Será que tem mais? Não. Tem o helicóptero passando. E ali é a jaula. Já podemos ir para a jaula. Pegamos algumas moedinhas aqui no caminho. É por isso até que eu não fui, né, diretamente. Que nem eu falei antes. Justamente feito pegar as moedas. E quase que eu não vi aquele troféu lá no canto. Ah, se escondendo da gente. Acho que a gente não vai ver. Mas não é bem assim. Aqui tem olhos de águia. Ou melhor, olhos de raptor. Será que para cá tem moeda? Antes de entrar eu quero dar uma olhada. Tá, não tem nada pelo menos. Tá. Vamos entrar então na jaula da Indominus. Ah, peraí. Oh, peraí. Eu tenho uma ideia. Será que a gente consegue pegar a moeda com o drone? Ah, a gente não pode... Opa. Retorna, 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 retorna. Ah, espertinhos. A gente não pode se afastar muito com o drone. Que faz sentido, né, também. Na realidade a gente não poderia. Mas deixa eu correr para lá. Rapidão. Para ver se eu consigo pegar com o drone. Se a gente conseguir é sucesso. Abre-te o sésamo aí. E... Cadê? Está ali em cima. Vai, drone. Por favor. Aí. Foi. Devagar. Com cautela. Calma. Aí. Dá para pegar com o drone. Eita. Nossa. Agora é sucesso. Está bugadaço esse drone. Mas beleza. Não conseguiu girar. Aí, ó. É difícil. Aí, ó. Aí. Aí. Agora foi. Agora eu peguei a manha. Agora eu peguei a manha, galera. Deu. Pegamos aí. Eita, nossa. Peguei a visão do drone. Mas beleza. Agora sim a gente conseguiu pegar as moedas ali em cima. Vamos diretamente para a jaula da Indominus. Que é bem para cá. Chegamos no paddock da Indominus. Ou jaula da Indominus. Eu ouvi um pisão, galera. Está sinistro. Vamos ver. Eu vou tentar me aproximar o máximo possível aqui da jaula. Porque daí o drone não vai dar aquela interferência de distância. Então eu vou ficar bem próximo aqui o máximo possível. Aqui. Para ele poder ir o mais longe possível. Vamos lá. Vai, drone. Aê. Está dando certo. Olha o Indominus ali. Muito bom. Ih, está dando interferência. Como eu falei. Vamos voltar mais para cá. E olha o Indominus ali na frente. Ah, eu não quero perder o meu drone. Eita, cinismo. Melhor não. Vem para cá, velho. Vem para cá. Chega aqui, Indominus. Indominus. Não dá, não dá. Melhor não. Melhor não. Vamos se afastar. Olha, ela está chegando. A Indominus está chegando. Será que ela vai dar um tapa no nosso drone? Não está se eu bater com ela ou com o drone. Ah, eu não consigo me aproximar mais. Opa, ali tem. Podia desligar aqui, né? O sistema. E aí poder abrir. Aí, olha. Aí, olha. Não foi disso mesmo. O que importa é tentar, né? Pô, não está dando. Não dá para ir, galera. Olha isso. Não, eu não quero arriscar perder o meu drone. Não sei se perde para sempre. Ah, já sei. Tive uma ideia. Vamos lá. Voltar aqui. Eu posso ir por aqui, ó. Usando a mente. Tem que usar a inteligência, pessoal. O raciocínio. Eu posso tentar me aproximar desse lado. Ih, rapaz. Não dá para ir. Esse aqui é o máximo que dá para ir. Vamos ver. Ali está ela. Por enquanto não deu interferência. Ei! Ei! Tá, beleza. Não dá para ir. Tentar trocar a visão. Agora eu estou com a visão do drone mesmo. Caraca, muito linda. É bem feitinho, né? E aí conseguimos, então, finalmente, entrar na geola da Indominus. Claro que de maneira proibida. Mas entramos aqui, então. Depois eu vou pegar, claro, o ticket e entrar de fato. Para a gente poder tocar nela. E ser morto por ela. Consequentemente. Mas, ok. Vamos tentar pegar mais moedinha agora e liberar aí o parasauro também para esse episódio. Vamos ver se a gente vai conseguir. E vamos lá. Vamos para a Main Street novamente. Atrás de moedinhas. Aí. Estamos novamente na Main Street. Agora, dessa vez, a gente vai correndo lá pegar as moedas. Que eu sei onde é que tem. Eu lembro que aquela vez a gente não conseguiu subir, né? Ali, ó. Lá, estou vendo daqui até. Vamos tentar pegar as moedinhas de lá agora. Utilizando o nosso drone. O drone que foi muito útil. Foi uma boa compra. Não me arrependo de eu ter comprado ele. Excelente. E aqui tem os dinossaurinhos ali do outro lado. Olha os Triceratops ali correndo os filhotes. No episódio passado a gente foi ali. Até subiu em cima de um. Só que a gente não pôde controlar, né? Para a gente poder controlar, a gente... Eu não sei se controla, na verdade. Eu acho que só sobe em cima mesmo. Para a gente poder subir em cima, a gente tem que comprar a cela. Eu acho que a cela é uns 50. Não me lembro agora. Mas a gente tem que comprar para poder subir neles. Podemos tentar depois também, se sobrar dinheiro. Aí, ó. Vai lá, drone. Mostra aqui, mano. Olha o drone subindo. Estou pegando a manha aqui do drone. Aí, ó. Eita. É bem dificinho, galera. Os controles são muito pesados. Aí. Aí, eu fiz um drift aqui. Aí, ó. Tudo pegado. Será que dá para vir... Não, não dá para vir para cá, não. É melhor a gente ir para lá. É porque aqui não tem por que a gente ir, né? Não tem o que fazer aqui. Só pegar aquele troféu que está ali do lado. Não dá para entrar na água, né? Aqui, ó. Proibido. Tem uma barreira invisível. Aí, ó. Pegamos o troféu. E... Bye, bye. Voltamos aqui, então, para Main Street Central. Está perfeito. Acho que a gente já explorou tudo. Vamos dar uma olhadinha, então, o que a gente pode comprar agora. Vamos lá. Aqui é o que a gente já tem, claro. E aqui a gente volta para ir lá comprar mais coisas. Aí, ó. Claro, você pode me ajudar, sim. Aí tem 142. Deixa eu ver aqui. Que galera, esquece o que eu falei. Parasauro e Brachiosauro agora vai ser impossível. Porque é muito, olha. É mil. É novo também ali, ó. Diz, é novo. Mas, deixa eu ver aqui. O que a gente pode comprar, então? Tema... Isso aqui é justamente para o ambiente ficar diferente. Ó, tem até The Halloween. Mas está muito caro ainda. É novo até. Continuar olhando aqui. Aqui é a celinha que eu falei para a gente poder montar nos Triceratops. E aqui os 250 para Indominus. E o que é isso? Mr. DNA. Ah, está em japonês. Eu nem sei o que é isso. Mas deve ser um ticket. Pelo que parece, talvez, para a gente poder entrar na sala do DNA. Onde é que fica aqueles ovos, né? No caso. Que a gente tentou entrar até no vídeo anterior. Mas não conseguiu. Será que é lá? Pode ser, mas... Aí não vale a pena. É bem melhor guardar para o ticket dar Indominus. Aqui tem uns balões. Isso aqui a gente pode usar, esses balões? Para ir para algum lugar? Aqui a gente ganha um holograma. Interessante. Isso aqui também é holograma. Aqui tem uma estátua do T-Rex. Que vai ficar não sei aonde. Tem mais alguma coisa que... Dá para ir melhorando o nosso parque, né? Com isso. Aqui os piteiros. Acho que eu vou comprar isso aqui. E vou comprar também isso aqui, ó. Pronto. Perfeito. Está equipado até. Aí a gente pode dar uma passeada. Eu posso mostrar pelo menos isso para vocês. Melhor que nada. E a gente tem 25 de 80. Dá uma olhada aqui a mais. O que a gente pode ir? Será que a gente não foi em algum lugar? Dá para andar mais uma andada na girosfera. Andar mais uma andada. Caraca. Beleza. Dá para dar mais uma andada na girosfera. Talvez a gente consiga pegar alguma coisa lá. Não sei. Aqui o memorial. Opa. Não lembro disso. Vamos dar uma olhada. Opa. Estamos aqui então. Olha que legal. Não tinha isso aqui. Opa. Tem até um... Aqui diz para eu apertar C. Ah, e aí tem a câmera cinemática. Interessante. Olha, ele só falou alguma coisa. Obrigado por vir para o Jurassic World, no caso. E aproveite o passeio. Basicamente isso que ele falou. Vamos ver. Será que a gente enxerga algum dinossauro aqui? Não tem nada, né? Será que dá para liberar o drone aqui dentro? Não. Dá para usar o binóculo, pelo menos. Ah, muito bom. Dá para usar o binóculo aqui. Então a gente vai ficar bem de visitante mesmo. Olha ali, olha ali, olha. Olha o patossauro. Tá aí, ó. Oh, que legal. Caraca, isso aqui é muita exploração do parque. Sério. Muito bonito. Ali tem mais alguns. Passeando em manadas. Eles se movem em manadas. O que é o Jurassic Park? Pegou a referência, né? Olha que legal. Olha, mais um patossauro ali. Desse lado tem alguma coisa? Não, tem só um patossauro lá. Vamos lá. É um mundo jurídico. E aí, tem mais alguns aqui, ó. Olha a entrada do parque. Oh, que legal. Muito legal. E foi, então. Vamos continuar explorando aqui junto. Onde é que será que a gente vai ir? Onde será que a gente vai parar? Eita, tá ficando tudo branco. Não! O que tá acontecendo? É o sonho. Todo mundo morreu. Acabou. Caraca, já tá dando uma travada louca. Oh, mostrando todo o parque agora. De uma vista mais alta. Ah, os bichinhos correndo ali. Os galimimos, os triceratops. Aqui mostrando o parque no geral. Até parece que a gente zerou o jogo já, né? Parece os créditos isso. Mas é, Welcome to Main Street. Muito obrigado. E acabamos de explorar uma parte interessante. Que a gente não tinha ido ainda. Bem legal. Gostei desse trailerzinho. Eu acho que esse aí, na verdade, devia ser o começo do jogo. Mas beleza. Vamos continuar aqui, então, a nossa exploração. Vamos ver se deu certo a nossa compra. Cheguei aqui nos filhotinhos. Os degalimimos e triceratops. Vamos ver os degalimimos. Claro que eles não têm, né? Porque eles são pequenos demais pra alguém montar em cima. E... Ah, opa! Ali, ó. Olha a cela ali. Aí, ó. Pulei. Vamos lá. Como é que eu faço agora? Aí, ó. Tô em cima. Ah, tô controlando ele. Olha que legal. Quer dizer... Tá difícil controlar, velho. Eu não tô me obedecendo. Tá cabeça saindo. Caraca, eu a gente fui parar. Longe. É, de novo. Estamos aqui em cima deles. A minha montaria é porque eu sou uma criança, eu acho, pelo visto. Porque esses carinhas aqui são... São bem pequenos. E eu... Olha aqui, ó. Esse bicho tá gigante pra mim. Eu acho que eu sou uma criança. Olha que plot twist. A gente é uma criança. É uma criança explorando o parque sozinha. Deixar a gente abandonado. Acho que os pais deviam ser processados, né? Porque, né? Abandonaram a gente aqui. Eu também não vou reclamar. Porque a gente tá no parque dos dinossauros. Numa ilha cheia de dinossauros. Eita! Deu uma corridinha aqui. Aí, ó. Bem legal. Temos agora esse atrativo aqui pro nosso parque. Aí, consegui sair. Nosso atrativo. Olha ele correndo. Opa. É! Consegui pegar nele correndo aqui. Olha que da hora. Muito legal. Muito legal mesmo. Tá. Aí, aí. Consegui sair, ó. Perfeito. Deixa eu vazar aqui. Como é que é? Vamos tentar vandalizar aqui. Fazer um parkour. Não deu. Tem que sair pelo modo tradicional mesmo. Mas, bom. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Está divertido. A gente entrou na Jala da Indominus. Também compramos alguns utensílios aqui pro nosso parque. Aquele bagulho dos piteiros lá. Que é só pra... É um atrativo a mais mesmo. Nem sei onde é que fica. Até que tem que procurar aqui. Mas deve ficar em cima das mesas. Provavelmente. Será? Por aqui? É. Deve ficar por aqui assim. Mas a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Está divertido. Então, já deixa o seu likezão aí. Caso tenha gostado. Então, não se esqueça de me seguir aí nas redes sociais também. O Facebook e o Instagram. A gente tem uma página no Facebook. Também tem meu Instagram pessoal. Que vocês podem seguir. E, principalmente, ative o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Até mais. E tchau. Valeu, galera. Fui.